Música E hoje eu trago o livro Tempo de Matar Esse livro ele traz como pano de fundo o racismo Ele fala de um pai bastante revoltado com ódio profundo que mata dois racistas brancos Esses racistas eles haviam estuprado a sua filhinha de 10 anos Os racistas estavam bêbados e estupraram essa criança E o pai extremamente revoltado, claro né gente Foi lá e matou os dois criminosos O livro gente ele traz a tese de defesa dos advogados A coragem até desses advogados de defender esse pai revoltado que assassinou esses dois algozes O livro é bastante tenso, o livro traz bastante drama Ele traz bastante sofrimento Tanto da parte do pai Do pai que foi lá e fez justiça com as próprias mãos Mas também leitor dos advogados E de fazer uma defesa Num tempo que a supremacia branca Tomava todo o cenário Então assim, é um livro que traz bastante ênfase na escolha dos jurados Haja vista que estamos falando de racismo nos Estados Unidos Então assim, é um livro bastante abrangente nesse quesito de julgamento Nesse quesito de racismo E do crime em si, né gente Porque por pior que seja A justiça com as próprias mãos Não é o lado que a gente deve escolher Claro né gente, que nós estamos falando de um pai revoltado Um pai desequilibrado Então é um livro muito assim, que fala muito de emoções Então assim, na hora que você está sofrendo Dificilmente você vai parar para raciocinar Então assim, é um livro leitor que traz muito aprendizado É um livro muito precioso Aparentemente parece que é um livro romance Apenas um romance bastante banal, né Mas quando o leitor olha com mais profundidade Quando o leitor olha com mais apuro a obra Você consegue perceber, você consegue captar, leitor A grandiosidade da obra Porque ela não vai falar só do racismo Que é um tema bastante polêmico Um tema bastante dolorido, né Por assim dizer É um tema que sempre está em alta Por mais que a gente tente falar que não Ah, já passou, não existe mais Então assim, é um tema que está sempre sendo discutido Também, leitor, temos aquela questão do julgamento De você julgar, não o julgamento processual Propriamente dito Mas o julgamento de você julgar as pessoas É uma obra muito abrangente, leitor Então você vê lá a ignorância dos algózes Dos racistas Porque, gente, preconceito Não é nada mais do que é ignorância Então assim, eles são extremamente ignorantes São pessoas bastante ignorantes Mas aí a gente traz aqui pra nós Eles deveriam morrer pela sua ignorância Então assim, eles deveriam pagar o seu crime com a vida Tá aí uma coisa pra gente pensar O que eles fizeram é horrível Claro, Deus me livre de estuprar uma criança A maldade que eles fizeram Então assim, mas e o pai? O que ele ganhou, gente, sabe Indo lá e fazendo justiça com as próprias mãos Ele ganhou mais sofrimento Então assim, é dolorido, é terrível E a criança nesse estado Então como ela foi tratada O livro, o leitor, ele traz tudo isso Então é um livro grandioso Um livro assim que o leitor não pode deixar de ler É um daqueles livros que você Claro, você pode olhar como um romance apenas normal Um romance banal Mas se você olhar, como eu disse Com mais profundidade Com mais apuro Você vai ver que a obra, ela traz Muito mais do que apenas um romance Muito mais do que um romance dramático Ele traz toda essa questão do racismo Ele traz a questão da ignorância Ele traz a questão da justiça com as próprias mãos Ele traz, gente, com grandiosidade A luta dos advogados idealistas Então ele traz a questão, leitor Da força que os advogados tiveram Para defender E eles foram bastante Vindos por isso, sabe Eles correram Eles foram muito ameaçados Eles apanharam Eles sofreram várias situações Que não deveriam sofrer Por causa da defesa Que eles estavam fazendo Então assim O livro, ele é grandioso, leitor Ele traz assim Ele traz para a nossa vida Questões reflectivas, sabe Questões para você refletir No outro Porque na verdade Não existe o outro Todos nós somos irmãos Independente de ser branco De ser negro De ser amarelo De ser desta ou daquela religião Desta ou daquela ideologia Enfim É um livro assim Que ele traz o todo É um livro maravilhoso Um livro que eu aconselho muito Que o leitor leia É isso, gente Que eu trago para vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau E até o próximo livro Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON